Olá, meus dináticos! Sim, voltei pra cozinha hoje, voltei pra trazer uma receitinha básica, rápida aí ó Papai, chuchu, beleza, né? Receitinha fácil, rápido e prático E quem que não gosta daquele molho mais adocicado? Fale a verdade, né? Então hoje eu trago pra vocês no Cozinhando com a Lili, frango agridoce Olha este frango empanado com molho agridoce, hum, fica uma delícia Sabe quando você empama o frango que você acha que é peixe? Fica daquele jeitinho, tá? Então sem mais delongas, vem comigo aí que eu vou ensinar vocês essa receita simples e fácil, tá? E eu sei que vocês vão adorar Então bora meninas para a receita! Bom meus amores, pra começar nossa receita, vamos temperar nosso frango Meu frango tá aqui já cortadinho em cubinhos Mas vocês podem fazer ele em filé, fica a critério de vocês Eu vou fazer assim desse jeito, um frango um pouco diferente, tá? Um frango agridoce um pouco diferente Então eu vou usar o meu tempero pronto Que é este aqui, que é alho, cebola, orégano, azeite Eu vou deixar o link do tempero aqui na descrição do vídeo pra vocês Que é o tempero que eu tempero mais carne E faço o tempero também do meu macarrão, tá? Eu vou colocar um pouquinho de molho shoyu, só um pouquinho mesmo Porque o molho shoyu vai em outro lugar Eu vou temperar com orégano A gosto Eu sempre tempero meus frangos com orégano Eu acho que dá um gosto a mais no frango Vou colocar sal Tá? E pimenta com o milho A gosto aí No nosso frango, tá? Aquele ovo ali é depois Então Eu vou misturar aqui Todo esse tempero Eu lavei o meu frango com vinagre Como eu faço sempre Então Eu vou temperar aqui E vou deixar meu frango aqui pegar tempero Por mais ou menos uns Dez a vinte minutos, tá? Vou deixar uns dez minutos Que é com o tempo que eu coloco a água do macarrão no fogo Deixando dez minutos aqui no tempero Bom, meus amores Agora eu vou empanar, tá? Os frangos Vocês podem empanar do jeito que vocês já estão acostumados Aí eu coloquei uma pitadinha de sal E vou colocar orégano Às vezes, ao invés de eu colocar o sal Eu coloco uma colher de sopa de queijo ralado Também dá um sabor maravilhoso No nosso ovo Na hora de empanar Então eu vou bater bem aqui E aí tá a farinha, tá? Mais ou menos uma xícara E eu vou colocar todo esse frango Dentro do ovo Pra poder a gente passar na farinha, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem aí melhor Depois que eu passei o frango todo no ovo Eu vou agora despejar na farinha de trigo Gente, eu coloco tudo de vez na farinha Mas como eu já falei Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor Também pode fazer essa receita com filé de frango Fica a seu critério E vocês podem empanar do jeito que vocês gostam E agora é só sacudir Pra que a farinha envolva todo o nosso frango, tá? Pode usar farinha de rosca Farinha de trigo Como vocês desejarem Eu tô usando aí só farinha de trigo E quando eu vejo que tá muito assim Melequento Que não tá com a farinha Eu coloco mais um pouquinho de farinha de trigo Minha pretinha Que é onde eu frito minhas coisas Por isso que eu não desfaço dela, tá? Eu vou colocar os frangos Pra poder fritar Já coloquei óleo Vai! E aqui não tem segredo, gente É só ele não colocar os frangos Více ta Více ta Více na minha Více Více Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá para o nosso molho agridoce Eu vou colocar 3 colheres de açúcar 5 colheres de molho shoyu 3 colheres de água E 6 colheres de ketchup Se vocês quiserem usar mel ou quiserem um molho mais doce É só acrescentar mais açúcar Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Todos os ingredientes do molho E agora eu vou Mexer aí Até que ele fique um molho Meio cremoso Meio calda de açúcar Quando chegar no ponto certo Aí a gente volta Bom meus amores Já chegamos no ponto que eu queria Onde eu faço assim Ele volta devagar Aquele ponto de calda de açúcar Tá E agora Vamos lá Despejar Essa calda maravilhosa Nos nossos frangos empanados Amores Na Na travessa Eu vou colocar todo o meu franguinho Olha como ele fica bem sequinho Gente Esse frango Eu faço ele E como Com Um molho Maravilhoso Eu vou trazer pra vocês Esse molho também Fica uma delícia E agora eu vou despejar Todo o meu molho Água e doce Aqui dentro Lili, eu posso fazer tudo na panela? Pode sim Eu tô fazendo aqui Porque eu sabia que não ia dar na frigideira Então Vamos lá Então eu vou misturar tudo aqui Tudo aqui Bonitinho Né Eu vou pegar A colher de pão Porque é melhor pra fazer isso E agora é só Misturar tudo E derrubando no chão Aqui a gente pega Bota ali pra comer Né E Olha como é que fica Gente Isso aqui Fica uma delícia Vai ficar caindo? Fica uma delícia E está pronto O nosso Frango Empanado Com o molho Água e doce Né E aí O que foi que vocês acharam Dessa receita Amores É isso aí Mais um Cozinhando com a Lili E Frango Água e doce Pra vocês Certo? Que ficou Uma delícia O campeonamento de hoje Com esse franguinho É um macarrão E um purê de batata Mas vocês podem comer Com salada Com arroz Que só ele sozinho Fica realmente Uma delícia E esse molho Água e doce Que eu faço É super simples Não precisa de Muita coisa Não né Você vê aí Como é que fica Uma A delícia E o aroma Dentro de casa Maravilhoso Então tá aí pra vocês Mais um vídeo da Lili Flango Água e doce Tá? A moda Da Lili E até o próximo Cozinhando com a Lili Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá? Dê like aí Compartilha os vídeos E deixa aqui O seu comentário Que eu vou Amar Receber E responder Os comentários de vocês Então Até o próximo vídeo Tchau